É o passado, agora a gente fala um pouco do futuro da Águia, fazendo aquele balanço de sexta-feira com o gerente de futebol do São José o Edmar Costa, que calendário complicado e não chega a data da liberação pra treinos e também de campeonato, não Edmar? Boa noite! Boa noite, Altencer, boa noite a todos os ouvintes aí, é um prazer sempre estar falando com vocês. Altencer, eu acho que a pior fase já passou, né? Eu acho que agora, aparentemente, o futuro já não é tão mais nebuloso, é óbvio que ainda a doença é preocupação de todos, as mortes estão acontecendo, mas assim, eu vejo um horizonte um pouco mais limpo no que se refere a futebol. Eu acho que as próximas semanas aí, eu acho que as coisas tendem a ter a liberação total, né? Pelo menos pra parte de treino, né? Se não pra competição da nossa divisão, mas a liberação junto às cidades e as autoridades públicas estaduais comecem a liberar nesse sentido, né? Bom, a gente nota que o presidente da federação, o Reinaldo Carneiro Bastos, ele tem marcado uma data pra que todos os times do mesmo campeonato comecem a treinar e ninguém tenha vantagens assim, em termos de preparação. E pelo que aconteceu agora aí com a série A2, tudo bem apertado, volta aos treinos dia 20, segunda-feira, depois campeonato já no dia 19 de agosto, um mês apenas para treinamentos e preparação, seria pouco, né? Para uma bezinha que tem jogadores que ficaram quase que um ano, no mínimo um semestre sem atuar. Vocês estão também preocupados com essa condição de pouco tempo de preparação, se a federação continuar com esse sistema dela, a federação indicar a data de retomada de treinos, Edmar? Bom, tem sim, com certeza, 30 dias numa situação de normalidade, ele já é um período corrido, né? Você pode ver que os times de primeira divisão, normalmente eles têm esse período, só que você trabalha com atletas com um histórico muscular um pouco diferente dos outros atletas que a gente já trabalha. Para a gente, esse tempo de preparação realmente seria curtíssimo, com certeza, lesões seriam uma constância, né, na competição. Outro ponto que me preocupa dentro disso que você está falando de prazo, Valter, é assim, nós estamos correndo para fazer toda a preparação como manda, como as autoridades querem, apresentando protocolos, esperando a liberação, mas a gente tem algumas informações, óbvio que isso nada oficial, né, mas algumas equipes da nossa divisão já treinando, entendeu? É óbvio que eu não sou favorável a isso, eu acho que para ter a lisura do campeonato, realmente, como as demais competições estão fazendo, seria o ideal, né? Mas a gente está monitorando o mercado aí, né? Se porventura, semana que vem, o prazo, de repente, da 3 foi o mesmo de 30 dias, aí pode ser que a gente dê uma acelerada na questão de volta aos treinos, né? E tem como, por internet, encaminhar o jogador para determinado tipo de trabalho, para tentar, pelo menos quando eles se apresentem, terem já uma pequena base que possa adiantar aí o processo, Edmar? Na verdade, a gente está monitorando, os atletas estão trabalhando, pode ser isso, a gente, eu mesmo estou fazendo com os atletas, a gente, sou formado em educação física, a gente procura conversar que tipo de trabalho que eles estão fazendo, enfim, a gente vai monitorando, né? Mas nunca é igual, né? A intensidade do trabalho não é igual, não tem como, por exemplo, a parte de musculação eles não conseguem fazer, porque em todo estado, a parte de musculação, as academias estão fechadas, né? Isso tem um déficit muito grande, né? Então, isso daí você tem que corrigir lá na frente. É um complicador mesmo, essa questão dos equipamentos de musculação. Em ambiente fechado, então, a academia talvez demore um pouco mais. Eu acho que precisaria até improvisar alguma coisa com o seu aberto, né? Ao ar livre, montar ali uma sala de musculação que seria mais um espaço mesmo, não uma sala, não, Edmar? É, tem que se pensar bem nisso, Valterci, porque realmente os clubes mais estruturados, eles possuem academia dentro dos clubes, né? Então, eles possam fazer a utilização, mesmo que em pequenos grupos, eles têm essa facilidade. Mas nós já estamos nos programando, semana que vem provavelmente eu esteja aí já para sentar com o Roberto, para a gente adequar nesse sentido, né? Dos espaços que nós vamos precisar, dos protocolos a serem seguidos. Então, a gente já está encaminhando nesse sentido também. Bom, quantos jogadores você tem orientado nesses dias? Poderci, os jogadores que ainda estão vinculados a outros clubes, a gente prefere ainda deixar os clubes, né? Porque alguns ainda estão monitorando, mas a gente tem que votar por 10 a 12 jogadores que a gente está passando esse feedback, essas conversas semanais aí. Ah, então quer dizer que se marcar uma reapresentação geral aí para os próximos dias, pelo menos um time chega? Não, com certeza, com certeza, até um pouco mais de um time. A gente já tem, como eu disse, alguns vínculos contratuais, mesmo que os jogadores não estejam ao clube, eles têm que vir contratuais. Então, só posterior a isso que a gente vai realmente falar de forma oficial com esses jogadores. A gente conversa, bate papo, mas nada em cima de trabalho, né? Mas, com certeza, na data que a gente tem em mente para a apresentação, a gente tem mais de um time já para se apresentar, sim. Então, a mesma pergunta que eu tenho feito para você nas sextas-feiras aí de conversas. O torcedor pode ficar tranquilo, o trabalho continua dentro das possibilidades, tudo sob controle? Com certeza, Valterci, com certeza. A gente não deixou de trabalhar, a gente vem conversando, né? É óbvio que algumas coisas, de repente, possam se enroscar, no sentido de... A Federação fala da competição da Copa Paulista junto a três, isso, de repente, pode atrasar a chegada de um ou outro atleta, mas nada que atrapalhe o trabalho do São José. O São José vem forte, vem com o time para tentar o acesso mesmo, né? Que é o único objetivo nosso, exatamente, o acesso. Olha, grande abraço, então. Bom final de semana. Se proteja aí da pandemia, do coronavírus, e a gente volta a se falar em breve. Obrigado pela participação, hein? Um abraço, Valterci. Sempre um prazer falar com vocês. Um abraço. Valeu, falamos com Edmar Costa, que é o gerente de futebol do São José Esporte Clube. Com ele, vamos fechando esse Parada dos Esportes. Uma semana a mais de Parada dos Esportes. Do nosso conteúdo, você pode encontrar muita coisa legal no nosso canal lá no YouTube. Vai lá, Parada dos Esportes. Tem outras entrevistas que fizemos aí ao longo dos últimos dias. Eu sigo aqui de plantão no site esportivo jogandojuntos.com.br. Tenha uma boa noite e até segunda-feira. ZYK 661 750 kHz.